É uma história comprida, eu vou tentar resumir pra você. Esse olho que era do meu pai. Esse olho já viu de tudo. De tudo, esse olho ainda não viu. Ele ainda não viu a bonda. Como você chama mesmo? Eu jamais seria capaz de pronunciar aquele nome. É que acontece que eu estou precisando de muito dinheiro. Quando comecei a trabalhar, eu tinha que ser forte, eu tinha que ser frio. A vida é dura. Porque eu compro as coisas das pessoas. Onde você arrumou isso? É japonês. Trinta. Tá gozando da minha cara. Eu não gostei da tua cara. E aí eu tinha que oferecer um valor bem baixo pra poder ter lucro. Bom, se você precisa de dinheiro, você tem que me dar alguma coisa. Senão eu não ia chegar onde eu cheguei. Energia. Como se fosse um círculo vicioso. Eu vejo a bunda que me alimenta. O preço pra poder ver a bunda é comer o lixo daquela lanchonete. A comida sempre cai mal. Sendo assim, o ralo fede. É, fede mesmo. Cheiro estranho, né? Tô com um problema ali no... Tô ralo. Ralito. Isso aqui cheira a merda. Esse cheiro que você tá sentindo é do ralo, tá? Tô com um problema. Tô com um problema ali no... Tchau. Obrigado por assistir.